E no ritmo da Copa NDTV de Bolão Feminino, que terminou no último sábado com o título do Mosquito de Agronômica, a Sociedade Esportiva Recreativa e Cultural Salto do Norte, aqui de Blumenau, recebe a partir de hoje até domingo a 36ª Taça Ouro. Eu conversei com uma das atletas que tem a responsabilidade de defender o time da casa. A Copa ND foi como se fosse, como dizem no futebol, uma pré-temporada, né? E foi bem bacana, até porque a gente conseguiu se entrosar e realmente no próprio jogo mesmo. Teve várias equipes que participaram da Copa ND, que vão estar conosco agora, a partir de quinta-feira, na nossa Taça Ouro, participando desse evento. Quantas equipes vão participar? Serão nove equipes. Água Verde, Velha Central, Salto do Norte, Seara, Chapecó, Metisa, Liberdade de Timbó e o Mosquito. E o Glória também. Ou seja, as nove equipes que eu acabei de citar, praticamente somente a Seara e Chapecó, não participaram dessa nossa etapa da Copa ND. E a equipe da casa sempre tem que ser respeitada, né? Mas lá a gente vai dizer que a gente vai estar um pouquinho mais, né, com um pouquinho mais de ferro e fogo, porque a gente tem a responsabilidade, a gente vai estar jogando na nossa casa. A nossa equipe, a gente espera estar um pouquinho mais reforçada também. E convidamos a todos para receber vocês de braço aberto e conhecer o nosso bolão aí, que está tão bem divulgado e fomentado pela NDTV. Com certeza, Ana, esposa do Emerson Leobetti, o top organizador da Copa NDTV de Bolão, aberta ao público também de graça no Salto do Norte a partir de hoje até domingo.